A carne de porco não chega a sangrar igual a carne da vaca, né? Sim, ela tem um sangue quando... Isso, na realidade é a mioglobina que a gente fala, não é sangue, né? Quando você mata o gado, o sangue é tirado totalmente de dentro das veias lá no abate. Isso eu aprendi de criança. Eles tiram totalmente o sangue do gado e quando você recebe no açougue, você tá no açougue, aquele vermelho lá chama mioglobina. Mioglobina é o que dá, vamos supor, dentro da nossa carne aqui, dá o impulso, por exemplo. Se eu esperasse o sangue chegar pra mim fazer uma movimentação rápida com a mão, não teria essa movimentação. O que faz a movimentação, o que faz o start, a explosão, é a mioglobina. Porque ela já tá presente no músculo ali. Tá ligado. O reflexo que a gente tem, vamos pensar. Isso, exatamente. Eu peguei a luva de goleiro agora há pouco, rapidamente, né? Por quê? Porque meu reflexo é bacana e é a mioglobina que me ajuda nisso daí. Que é o líquido que sai da carne ali. Que tá entremeado na carne. Que é o sabor. Que é o sabor, é a suculência da carne. Aquilo que se perdeu, você perdeu a suculência, você perdeu a maciez. Você perdeu praticamente o seu dinheiro se você gastou muito naquela carne. Eles falam que a carne, quando é maturada, ela perde isso aí, né? Então, ali a carne maturada, ela vai perdendo aí o colágeno que vai dentro dela. Ela tem que estar dentro, né? No caso, a maturada líquida, né? No caso, que vai dentro da embalagem, que fica com aquele, teoricamente, sangue, que não é o sangue, é a mioglobina. Ah, tá. Então, ela vai quebrando as fibras e o colágeno de dentro dela. Quanto mais maturada ela for, mais ela ficar, por exemplo, você comprou ela hoje, você colocou ela na sua geladeira, ela pode ficar lá 10 dias tranquilo, que ela vai maturar mais ainda. E ela não vai estar ruim na hora que você for comer. Ela não vai estar estragada. E se abriu, você vai ter um resultado melhor. Ela tá boa, mas eu ainda acho que ela que você pega ali na hora, ela ainda é melhor, assim, na minha opinião. Não é? Não é melhor. Essa maturada é melhor que a fresca. A maturada, você consegue quebrar a fibra dela. Quebrar a fibra, exatamente. Esse processo dela tá no líquido ali, fechada, a vácuo, né? Tem que ser a vácuo, completamente selada. Ela vai quebrando as fibras da carne. Que é o que dá uma maciez na maturada ali de se comer. Isso, vai derreter no colágeno. Exatamente, que é a maciez da carne. Mas é isso que eu... É uma questão de gosto. E tem os dois processos. Tem o processo úmido e o processo seco, né? Que é o dry aged, né? Que todo mundo tá na moda aí. Que é a maturação seco. Que se matura a carne dentro de temperatura e... E umidade controlados dentro de uma geladeira. Dá pra fazer esse dry aged em casa? Você tem que se adaptar só à geladeira. Sem adaptação, não. Não tem como. Você tem que ter uma geladeira só pra dry aged. Eu já ouvi falar que se você... Passar um pano na carne, colocar ele em cima do sal, na geladeira. Que o sal vai chupar todo o sangue da carne ali. Vai chupar, tirar a umidade. É, a mioglobina, igual você falou, né? Vai tirar tudo. E aí ela vai ficar... Se você deixar isso 3, 4 dias ali na geladeira, ela fica tipo um dry aged. Então não faz sentido. Isso tá errado. Tá errado. Só vai tirar a umidade só. Dry aged é o jeito certo mesmo ali de fazer. Isso, assim, uns... Quem começou, quem iniciou, geralmente, nesse povo do churrasco aí, começou a adaptar as geladeiras com coolers de computador. Embaixo pra ter a ventilação. Então, temperatura controlada e ventilação controlada também. E através desses coolers de computador que eles colocavam geralmente em cima ou embaixo. Pra poder dar a ventilação. Cara, isso é novo, né? É, isso é um... É, isso é um... Umas coisas que já não tenho visto mais. Já tem as geladeiras prontas de dry aged, né? Não vejo mais ninguém fazer isso. Mas coisa de 4, 5 anos atrás se fazia. Já fazia? Já se fazia. Aqui no Brasil? Aqui, né? Quem... Tipo, o dry aged é uma coisa praticamente recente ainda. Eu é com sua barriga verde mesmo, né? Na carta. Eles trouxeram isso lá de fora, né? Não foi uma... Não é um produto brasileiro. É isso aí? Não, não é uma mania. Não é uma coisa que provavelmente foi criada aqui, não. Provavelmente foi de fora. E me dá a sua opinião aí, de gosto aí. E você prefere o dry aged que é a maturada? Sim, eu prefiro a maturada convencional. Aqui vem... As duas são maturadas, então. As duas são maturadas. É a forma de... O dry aged é mais amanteigado. Ele é muito mais forte. Ele é muito mais, assim... É um sabor diferente da carne básica, do normal. Então, é questão de gosto mesmo. É uma coisa assim que... Eu comi hoje e tá ótimo. Eu não comeria amanhã. Ele marca muito. Comeria dali um mês de novo, talvez. Ele marca muito. É muito diferente o sabor. Não comeria todo dia. Você não consegue comer a quantidade que você come a maturada tradicional, né? Acho que comeria até sim. Mas como ele é um processo caro, geralmente quando você compra... Eu mesmo nunca fiz. Não tenho a geladeira. Nunca adaptei. Nunca fiz. É um processo caro. Quando compra a carne, ela custa no mínimo o dobro de uma carne de qualidade normal. Então, você não vai comer muito porque é caro, né? Normalmente é assim. Mas se tivesse, talvez eu comeria. Naquele dia eu comeria um churrasco inteiro só de dry age se não fosse o problema de ser caro. Talvez ali naquele dia eu comeria bastante, mas provavelmente no outro dia não. Eu não queria nem ver.